A CIDADE NO BRASIL Velho Chaplin, a vida está apenas alvorecendo E as crianças do mundo te saúdam Era preciso que um poeta brasileiro, não dos maiores, porém dos mais expostos à galhofa Girando um pouco em tua atmosfera ou nela aspirando a viver Como na poética e essencial, a atmosfera dos sonhos lúcidos Era preciso que um antigo rapaz de 20 anos Preso à tua pantomima por filamentos de ternura, riso, dispersos no tempo Viesse recompô-los E homem maduro te visitasse para dizer-te algumas coisas Sob color de poema Para dizer-te como os brasileiros te amam E que nisso, como em tudo mais, nossa gente se parece com qualquer gente no mundo Inclusive os pequenos judeus de bengalinha, chapéu-coco, sapatos compridos, olhos melancólicos Vagabundos que o mundo repeliu, mas zombam E vivem nos filmes, nas ruas tortas com tabuletas Fábrica, barbeiro, polícia E vencem a fome Iludem a brutalidade Prolongam o amor Como um segredo dito no ouvido de um homem do povo caído na rua Bem sei que o discurso Acalanto burguês não te envaidece E costumas dormir Enquanto os veementes inauguram a estátua E entre tantas palavras que como carros percorrem as ruas Só as mais humildes De xingamento Ou beijo Te penetram Não é a saudação dos devotos nem dos partidários que te ofereço Elas não existem Mas a de homens comuns numa cidade comum E nem faço muita questão da matéria do meu canto Ora em torno de ti Como um ramo de flores absurdas Mandado por via postal Ao inventor dos jardins Falam por mim os que estavam sujos de tristeza e feroz desgosto de tudo Que entraram no cinema Com a aflição de ratos fugindo da vida E te descobriram E salvaram-se E falam as flores que tanto amas quando pisadas Falam os tocos de vela Que comes na extrema penúria Falam a mesa Os botões Os instrumentos do ofício E as mil coisas aparentemente fechadas Cada troço Cada objeto do sótão Quanto mais obscuros Mais falam Oh, palavras desmoralizadas E no entanto salvas Ditas de novo Poder da voz humana inventando novos vocábulos E dando sopro aos exaustos Dignidade da boca Aberta em ira justa e amor profundo Crispação do ser humano Árvore irritada contra a miséria E a fúria dos ditadores Oh, Carlito Meu e nosso amigo Teus sapatos e teu bigode Caminho numa estrada de pó E esperança Você vai ver ainda esta noite no Fantástico Como fica a vida do brasileiro Com as novas medidas econômicas Boa, boa, boa Boa